A mobilização ocorreu no campo central da UEPG. O sindicato da categoria foi chamando os professores aos poucos e gradativamente pelo menos metade das aulas foram paralisadas, de acordo com os organizadores do protesto. O sim do UEPG é contra a inclusão das universidades estaduais dentro do sistema meta 4 do governo do Paraná, pois isso vai retirar das instituições a autonomia administrativa garantida na Constituição. Nós temos um amparo constitucional, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual, de que as universidades não têm uma ingerência do governo de plantão. E dessa forma, quando nós temos esse movimento da parte do atual governo estadual de tentar bloquear o conjunto de ações que representam essa autonomia, nós entendemos que é o momento de dar à comunidade dizer não, dela se posicionar contrária a essa ação. Os professores também não querem que o governo do Paraná acate uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que definiu o TID, tempo integral de dedicação exclusiva, como uma gratificação. A partir do momento em que o TID passe a ser entendido com gratificação e se nós conectarmos isso à possibilidade de estarmos sob controle pleno do Estado no que diz respeito a gestar a nossa folha de pagamento, o governo pode simplesmente dizer, olha, isso não deve mais ser pago, porque a lógica deixa de sair de dentro das instituições. Então, com isso, um adicional que constitucionalmente está agora amparado, que representa 55% de um adicional sobre o vencimento básico, deixará de existir. E isso, então, vai desestimular professores a continuarem com essa linha de atuação e, inclusive, desestimular que as futuras reposições dos nossos quadros de docentes venham a ocorrer.